emissoras do rádio. Onda Oeste CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Pinui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, quinze de janeiro, está no ar, mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, ouvintes, bom dia, Edgar, bom dia, Roseli. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques dessa edição. Ex-prefeito Craidinho, advogado José Donizete e ex-presidente da Câmara Geral do Quininho são condenados por improbidade administrativa. Lá, São Francisco de Assis de Pinhuí pede socorro. Aqui no estúdio, entrevista com o vice-diretor Juliano Mendonça e com a conselheira Lana Driade. Sete quadriciclos são furtados na região de Capitólio. Bolsonaro assina hoje decreto que flexibiliza posse de armas de fogo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de. Agora são oito horas trinta e dois minutos, começando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda e vamos falar sobre o Lar São Francisco de Assis aqui de Pinhuí que está pedindo socorro. A entidade que acolhe crianças e adolescentes afastadas de suas famílias passa por uma grave crise financeira e para falar sobre esta situação vivida pelo Lar recebemos aqui no Jornal da Onda o vice-diretor da entidade o Juliano Mendonça e também a conselheira Lana Driade. Bom dia Juliano, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia Jonathan, bom dia ouvinte já cem vírgula três. Driade, bom dia pra você também, seja bem-vinda. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia Jonathan, bom dia aos ouvintes da Onda Oeste, bom dia a todos. Juliano, fala pra nós como é que está a situação do Lar São Francisco de Assis aqui de Pinhuí que como você me relatou ontem não está da melhor maneira, né? Eh de antemão eu eh justifico a ausência aqui do nosso diretor o Cláudio Cláudio que tá teve um compromisso de trabalho e não pôde comparecer. O Lar São Francisco como todos já conhecem é uma entidade de alta complexidade que acolhe crianças e adolescentes e envolve um grande número de pessoas que trabalham nesse local. Por quê? As crianças ficam lá em período integral, são crianças que foram afastadas da família, então o Lar São Francisco ela tem ele tem um alto custo de manutenção, de custeio. O principal gasto é com folha de pagamento. E eh os recursos financeiros do Lar São Francisco são oriundos de doações e repasses do governo federal, estadual e municipal. Eh hoje o custo do Francisco anual nós fechamos o planejamento orçamentário de dois mil e dezenove está planejado um gasto estimado de duzentos e sessenta mil reais. Desse valor cerca de cento e sessenta mil reais é de folha de pagamento. Porque nós precisamos de funcionários vinte e quatro horas por dia durante os sete dias da semana. então o que 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 aconteceu? Eh no ano de dois mil dezoito aconteceram atrasos no repasse de verbas do governo federal que é em torno de cinco mil reais por mês. Então a gente teve atraso, atraso não, não pagamento dos repasses de maio, junho, novembro e dezembro. Então nós tivemos um um negativo aí de vinte mil reais e nós já temos um déficit de cinco mil reais por mês da de todos os nossos gastos. Então isso se tornou dez mil reais por mês. Então eh a gente tá tornando público, nós fomos a promotoria, conversamos com o doutor André, ele nos aconselhou que a gente tinha que tornar público mesmo essa essas necessidades nossa. Então a gente, a diretoria, como nós nos reunimos frequentemente, nos reunimos exclusivamente pra esse fim e vamos eh montamos um plano de ação pra que a gente possa sanar esses problemas da nossa entidade. Juliano, quantas pessoas entre crianças e adolescentes são atendidas hoje eh lá no lar? Eh nós podemos atender até vinte e uma crianças e adolescentes. Isso é institucional, isso é a a legalidade institui isso pra gente. Hoje nós estamos com treze crianças lá, crianças e adolescentes, mas é muito rotativo, porque tem dias que tem os vinte e um, tem dia que tem dez, mas é muito rotativo, mas independente do número de crianças que tem lá, o quadro de funcionários ele é fixo. Eh se nós tivermos dez crianças lá, nós temos que ter o mesmo número de funcionários de vinte e um. Entendi. E de que forma que vocês estão programando esse plano de ação pra vocês pra dar um uma movimentada financeira, movimentar o financeiro lá da entidade? Quais são as ações que vocês estão preparando pra isso? Eh eu vou passar pra Adriade, que é nossa conselheira, que ela vai adiantar algumas ações que nós planejamos agora pra dois mil e dezenove. Então Edgar, eh nós estamos assim, o nosso coração sempre dói muito quando se trata de criança, né? É verdade. Então a gente fica muito sensibilizado e a gente tem que agradecer muito as pessoas que ajudam a entidade sempre, anonimamente, eh que dão frutas, dão alimentos, alimento não falta pra essas crianças. E a pergunta que eu ia fazer, isso aí não deve faltar, porque tem muita gente que ajuda, né? Sempre tem quem ajuda bastante, mas o que o que onera mesmo a instituição é a folha de pagamento que a gente não tem condição, né? Parece que a gente tá, né? Atrasado até com décimo terceiro dos funcionários. Então nós estamos assim fazendo um um plano de ação pra ver se a gente consegue alguma coisa, fazer um bazar, fazer um jantar, esse bazar a gente quer ver se funciona todo mês, é vender roupas usadas, eh utensílios que a gente não tem em casa e que que as pessoas doam, mas que serve pra outras também, né? E e esse jantar que a gente tá pensando em fazer também e com a cooperação de todo mundo da sociedade pra ver se a gente consegue repor esse dinheiro que tá faltando pra nós, né? São quantos servidores lá hoje? Que trabalham lá, Juliana? Juliana? Hoje nós temos um quadro de funcionários de quatorze funcionários. Quatorze funcionários direitos. Quatorze funcionários. É porque a gente, isso, porque a gente, como a gente tem que cumprir, né? As regras da CLT, das das leis trabalhistas, então a gente não deixa nenhum funcionário ultrapassar a carga horária permitida, até porque um funcionário que lida com crianças, ele tem que trabalhar com a cabeça leve, preparado pra isso, então a gente trabalha todos com carteira assinada, todos dentro da carga horária é permitida pra gente ter uma boa qualidade da mão de obra, inclusive até tornar público aqui, parabenizar os funcionários lá do Arsão Francisco, as cuidadores que são verdadeiras mães sociais pra aquelas crianças. Eu até iria fazer esse comentário mesmo, porque diante de toda situação, a dificuldade financeira, né? E essas pessoas, né? As funcionárias lá que trabalham, entender isso, né? E até esperar um pouco o pagamento dessas terceiras, essas coisas, é de um altruísmo muito grande, tem que ser realmente reconhecido e parabenizado pelo trabalho que prestam em prol dessas crianças aí. Juliano, mas nós estamos aqui à disposição à Rádio Andoeste, no que precisar em termos de divulgação dos bazaros, dos eventos, né? Porque a gente sabe o quanto é importante essa causa, né? Esse trabalho que essa entidade faz e como a Adriade disse, nós temos aí muitas pessoas solidárias, né? Na cidade, na região, que fazem suas doações anonimamente, então questão de alimentação, de roupa, isso não falta, né? Graças a Deus. É só mesmo a questão, a parte financeira, né, Juliano? É, exatamente, ressaltar o que a Adriade falou aqui, a a sociedade, Piuí em si, é muito solidário, lá não falta alimentação, não falta roupa pras crianças, o nosso problema é realmente essa questão financeira pra 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 folha de pagamento e o custeio em geral, lá do abrigo. É, já adianto que no próximo sábado agora, dia dezenove, das oito e trinta às treze horas, nós vamos ter o bazar aqui na Praça Padre Uberico, como foi no mês de dezembro, agora no mês de janeiro, será no dia dezenove, próximo sábado, de oito e trinta às treze horas. Nós vamos divulgar isso aqui com mais intensidade pra ajudar vocês, em relação aos repasses do governo do estado, houve algum atraso, está atrasado, como é que tá? Não, porque esse esse repasse, ele chega na prefeitura e é repassado pra nós. Através da prefeitura. Da prefeitura e tá e tá todo em dia, a prefeitura repassa integralmente, muitas vezes, o ano passado, se quando precisamos a prefeitura, na pessoa do do DECO, ele adiantava pra gente eh os repasses pra gente não pra não atrasar salários, então. E o repasse do governo municipal também tá em dia? Tá totalmente em dia. O que tá atrasado e atrasou é do governo federal? É do governo federal, nós já entramos em contato com alguns deputados de bancada eh próximas a Piuí mesmo, pra gente poder ver se consegue recuperar esses repasses em atraso. É, cinco mil por mês aí, como é do governo federal, isso aí faz um desfalco muito grande, né? Faz um desfalco muito grande, muito grande mesmo, porque o nosso o nosso custo lá mensal gira em torno de vinte e três mil reais por mês, então eh graças a esse repasse do governo do município e as doações que a gente tem no município da de pessoas físicas é o que tem que ser um socorrido a gente. Tá, então nesse momento é uma campanha mais intensiva pra pra, né? Colocar o caixa no azul e pagar o dez terceiro dos funcionários, essas questões que estão em aberto. Exatamente, e como a Adriade falou, a gente já tá adiantando essas ações que é o bazar que a gente fez um planejamento e a gente tentar pelo menos angariar mil reais por mês através do bazar e nós vamos fazer esse jantar programado pro final, pro último final de semana de março, nós estamos eh planejando onde vai ser ainda, buscando parcerias aí de locais pra gente fazer esse jantar e é nesse evento que a gente quer eh angariar um valor maior pra que a gente tenha um caixa de reserva justamente pra gente não atrasar salário de funcionário porque eh é um lembra da nossa diretoria lá que é muito unida felizmente um uma diretoria atuante participativa nós não queremos atrasar salário de funcionário que já não ganham tão bem infelizmente a gente não pode pagar tão bem mas que pelo menos a gente cumpra na íntegra os prazos de pagamento. Ô Juliano se alguma pessoa quiser fazer alguma doação em dinheiro também pode procurar você? Pode procurar o próprio Larson Francisco ou alguém da diretoria porque é todo tem toda uma formalidade que a gente dá o recibo tudo tudo certinho. Tá certo. Olha eu quero aqui parabenizar vocês, cumprimentar você Juliano, você Adriade e cumprimentos extensivo a todos da diretoria do Larson Francisco de Assis que nós sabemos que nós sabemos que o trabalho não é fácil, né? E vocês têm feito isso com muita competência, né? Com muita dedicação em manter essa instituição que é muito importante pra Piuí e pra região também, né? Então. Nossa que agradecemos o Edgar porque e e que gostaria de de confirmar esse pedido nosso pra que todos se solidarizem e e ajudem o na forma que for possível, né? Que a sociedade nos ajude a a levantar um pouco mais o lar com crianças tão 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 carentes, tão necessitadas, né? E ali tem todo um trabalho, né? Drede, além da de oferecer alimentação, as necessidades básicas, trabalho psicológico, né? Sim. Que é muito importante. É e a o apoio, o amor, né? Que a gente dedica a essas crianças é muito grande, né? É como se fosse uma extensão na casa da gente. É. Porque eles não têm, eles, eles não têm outra coisa a não ser o carinho nosso. Então, a gente tem que dedicar o máximo que pode pra suprir essa falta que eles têm em casa, porque quando chega ali, eles já chegam, eh, já é o o último, 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 né? Da que pode acontecer com eles. É verdade. Rodrigo, aproveitando que você está com a palavra, muito obrigado por ter vindo aqui e trazer esses esclarecimentos à nossa população, tá? Um bom dia pra você. Olá, do abrigo São Francisco, eu que agradeço a todos. Tá. Juliano, mais uma vez também, muito obrigado, tá? Estamos aqui à disposição nesses eventos, ações que vocês, que vocês foram fazer, pode contar com a gente no que precisar, que estamos à disposição. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e realmente contamos com vocês, com a cem vírgula três e com toda a sociedade, com todos os moradores aqui da cidade, por uma causa que nós consideramos, que eu acredito que todos nós devemos considerar tão nobre, como a Adriade falou, é o extremo que pode se enxergar e uma pessoa perder a família. Infelizmente, as crianças que estão lá estão sem a família. Então, nós temos que cumprir um pouco desse papel. Muito bem, estamos aqui na torcida e com a graça de Deus, dará tudo certo. Oito horas, quarenta e quatro minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento e não sabe se ela é verdadeira. Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Agora são oito horas e quarenta e cinco minutos. A gente continua falando de Piuí. O ex-prefeito Wilson Marega Craide, o Craidinho, o advogado José Donizete Gonçalves e o ex-presidente da Câmara, Geraldo Romeu da Costa, o Geraldo Quinin, foram condenados por improbidade administrativa em sentença proferida pelo juiz da comarca de Piuí, César Iote. O motivo foi a contratação sem licitação da advocacia Donizete no início do último mandato do ex-prefeito Craidinho. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. A ação foi movida pelo Ministério Público em dois mil e quatorze. Craidinho foi condenado a restituir o valor gasto com o pagamento de serviços prestados pela empresa do advogado José Donizete, num total de cento e vinte e um mil e oitocentos reais, corrigidos, além de pagar multa equivalente ao valor dos danos causados ao município, ou seja, mais cento e vinte e um mil e oitocentos reais de multa. O advogado José Donizete e a empresa dele, a advocacia Donizete, foram condenados a pagar ao município os mesmos valores que Craidinho, ou seja, cento e vinte e um mil e oitocentos reais, mais multa de cento e vinte e um mil e oitocentos reais. Contra Geraldo Quinin, pesa a acusação de contratação ilícita do mesmo advogado, o que teria causado prejuízo com o pagamento de serviços na ordem de cinco mil reais. Para Geraldo, Quinin e José Donizete, o ressarcimento, neste caso, é de cinco mil reais, além da multa em valor equivalente. Além dos ressarcimentos e multas, o juiz ainda suspendeu os direitos políticos por cinco anos de Craidinho, Geraldo Quinin e José Donizete. Em sua sentença, o juiz César Iotti ressaltou que a contratação direta do escritório de advocacia Donizete, sem licitação, configura ilegalidade, enquadrando-se no conceito de improbidade administrativa. O juiz fundamentou dizendo que causa estranheza a agilidade e a forma em que o procedimento de inexigibilidade foi conduzido. Segundo o juiz, um dia após a posse de Craidinho, como prefeito, foi feito o processo de dispensa de licitação. Percorrido trinta dias, foi expedida a respectiva ordem do serviço e após sete dias, o escritório de advocacia foi contratado. O Ministério Público atribui a Geraldo Quinin e a José Donizete Gonçalves a parte de ato de improbidade, precisamente com base em ausência de procedimento licitatório, por inexigibilidade supostamente indevida, realizando a contratação verbal de serviços advocatícios. O então presidente da Câmara, Geraldo Quinin, teria afirmado em sessão que o advogado foi contratado para dar cobertura a processos de expressão. Em sua decisão, o juiz César Iotti destaca que a prova produzida nos autos evidencia a absoluta desnecessidade de contratação de profissional especializado para o serviço de advocacia prestados, seja porque os serviços não apontaram nenhuma singularidade, seja porque a Câmara Municipal, à época, possuía assessoria jurídica regularmente contratada. O Jornal da Onda ouviu o ex-prefeito Craidinho, o advogado José Donizete e o ex-presidente da Câmara Geraldo Quinin. O prefeito Craidinho esteve aqui na Rádio Ondoeste ontem. Ele disse que não houve nada de irregular e que os valores foram pagos por uma prestação de serviço referente a um ano de serviço. Essa decisão do doutor Iotti, ela cabe recurso em primeira mão. Nós estamos entrando com embargos que é nada mais do que o juiz explicar o motivo da sentença dele, algum ponto obscuro que houve na sentença, pra que nós possamos recorrer pra Belo Horizonte, né? Pra estância superior. É apenas uma decisão de primeira instância. Não houve nada de irregular, não houve nada de desvio de recurso público. Está se questionando apenas uma contratação de um escritório de advocacia, que nós contratamos no início do mandato, num contrato de quatro meses, depois mais quatro meses e depois mais quatro meses. Então, o total do valor que foi mais ou menos cento e vinte mil é dividido em doze meses, né? Foi o trabalho de um ano inteiro. De tudo isso cabe recurso e é o que nós estamos providenciando através dos nossos advogados. Para o advogado José Donizete, proprietário da advocacia Donizete, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou dizendo que em situações desta natureza não é necessário haver licitação e disse que vai recorrer da decisão. Eh Roseli, com relação a esse a essa sentença que foi dada pelo juiz, eh alguns esclarecimentos eles são necessários. Primeiro que eu exerço a advocacia especializada há praticamente trinta anos e após a Constituição de oitenta e oito a a contratação de advogados especialistas pelo poder público ela pode ser feita sem processo de licitação, ou seja, mediante um procedimento de dispensa, ou seja, de inexigibilidade de licitação. Agora, pra isso o advogado tem que ser especialista. No meu caso específico, eu eh além de deter os títulos de especialista, eh em outras ocasiões o Ministério Público já entrou com se com ações exatamente iguais a essas e quando o processo chegou em Brasília no STJ o senhor já disse esses contratos são legais porque a advocacia Dona Izete e José Dona Izete Gonçalves pela documentação que concedor o processo são especialistas, ponto. Isso significa dizer que quem me reconheceu como especialista foi o próprio poder judiciário em decisões já transitada em em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então esse é o primeiro ponto. Por que a sua contratação? Porque se trata de um especialista do direito que por coincidência é de Piuí e e isso é também o fez com que nós atendêssemos mais de cinquenta municípios no estado de Minas Gerais exatamente em razão de ser especialista. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que nós temos que frisar. Eh qualquer pessoa de Piuí por ser uma cidade pequena o pessoal da imprensa o pessoal que trabalhava ou ainda trabalha eh na parte interna da prefeitura, na parte externa, todas as pessoas sabem e portanto isso se transforma um fato notório que o serviço foi prestado. Ora, se o serviço foi prestado, ele precisa ser pago. Agora, nós recebemos, salvo engano, algo em torno de cento e vinte, de cento e vinte e um mil por prática mais de um ano de serviço prestado e não foi só por mim não, foi por uma equipe, porque foi pela empresa e nós defendemos o município em termos de Piuí, em termos de Belo Horizonte e em termos de Brasília. Então, toda a coordenação jurídica do município, ela foi feita por nós, ou seja, serviço prestado por um especialista e o terceiro ponto que é o mais importante, eh questiona a a a a decisão que nós estamos referindo, ela diz que precisaria fazer uma licitação. Eu lógico que eu como especialista, eu tenho que seguir a orientação da jurisprudência dos tribunais. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou dizendo que em situações dessa natureza não tem que ter licitação, tem que ter um procedimento de de inexigibilidade de licitação. Isso é uma orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e vamos mais, o Conselho Federal da OAB editou uma norma específica proibindo o advogado de participar da licitação. Por quê? Porque serviço não é mercadoria. Como que eu vou vender um serviço intelectual? Tá bom, você vai fazer uma uma cirurgia do coração, cê vai sair por aí perguntando qual médico te faz mais barato, o cara saiu da faculdade ontem e você com a cirurgia complicada do coração, cê vai operar com a pessoa desse só porque ele te faz por mil reais e o lado de São Paulo vai te cobrar cem mil reais? Então o Supremo nessa visão entendeu que sendo especialista, o profissional e sendo eh 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 proibida, vamos colocar assim, a essa esse tipo de concorrência porque não se trata de mercadoria, o fator preponderante para dar legalidade é o da confiança e nesse aspecto o prefeito que contratou na época com certeza teve confiança do nosso trabalho e por isso fez a contratação. Essa sentença, claro, a gente respeita a sentença, mas uma sentença dessa pra ser executada só depois que foi em Brasília. Então ela não tem nenhum efeito prático agora a não ser a decisão de primeiro grau que nós vamos recorrer em segundo grau e vamos também se necessário para os tribunais de revisão em Brasília que é o STF e o STJ. O ex-presidente da Câmara que Ninho disse que contratou assessoria jurídica especializada pois havia necessidade e acreditava que tudo havia sido feito dentro das normas legais. Quando eh eu de presidente da Câmara eh foram exonerados todos os assessores jurídicos da Câmara, os advogados. Então a pedido de um amigo meu, vereador, eu contratei uma assessora e ela começou os trabalhos da Câmara falando que assim, tava aprendendo, que tava recém formada e tal, tal. Então quando eh a gente tava na Câmara, houve um processo da Câmara porque os advogados nos entraram com esse processo, inclusive era da reforma da Câmara, da construção do prédio da Câmara, essa construção foi feita de mau jeito, houve assim um desvio porque a licitação foi feita de um jeito, a obra executada de outro e aí deu um prejuízo a horário público de duzentos e cinquenta mil reais. Aqui naquela época. Então a Câmara precisava de ser reformada e eu peguei, o Ezinho deixou, era presidente, deixou na Câmara já tudo arrumadinho, deixou o dinheiro do deputado certinho pra fazer a reforma da Câmara. E eu fiz toda a reforma da Câmara e contratei uma assessoria especializada no caso, porque a minha assessora falou que não tinha assim experiência, contratei na época por cinco mil reais pra fazer todo o levantamento e caminhar pro município porque a Câmara já tinha perdido uma ação, foi devolvido pelo Ministério Público falando que a ação não podia ser feita pela Câmara porque o patrimônio era do município. Então eu contratei a Advocacia e José Donizete pra fazer todo o levantamento e caminhar pro município. E hoje eu tô pagando por isso, tô sendo condenado por isso. Eu acho que quem fez o desvio na época também tinha que ser condenado, eu queria ouvir isso aí. Mas aí, continuando é o seguinte, eu gostaria de falar que eu entendi através da orientação da minha assessora jurídica, na época era Daniela, que foi feito tudo dentro das normas legais, porque o processo até sete mil reais dispensa licitação, eu fiz, paguei cinco mil reais, não teve, dispensava licitação. Então no meu entendimento, eu acho que a gente vai reverter, com certeza, e não vai ter problema, eu acho que eu fiz tudo dentro da legalidade. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia, você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e sete minutos. Na sequência, a previsão do tempo para Piuí e região. Visão do tempo. Nesta terça-feira, quinze de janeiro, a previsão da Piuí e região é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade de sete milímetros, a temperatura varia de dezessete a vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a noventa e seis por cento. As informações são do site Clima Tempo. Oito e cinquenta e sete, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. A gente volta amanhã, na quarta-feira, tá chegando eles, Rodolfo de Castro e Raica Esposato, para apresentação do Show da Onda. Um excelente terça-feira pra todos, até amanhã, às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação, emprestação de serviço, Jornal da Onda. Olá, é sempre bom recordar e a Onda OSFM tem no seu começo de noite uma sequência de músicas maravilhosas.